Tem que vender, né? Tem que vender. Não vender não é inovação. Ter lucro não é pecado, não. Não é coisa do século XVI. Não vender não é inovação, né? É uma tentativa, mas fracassada, né? Você vai usar para aprender. Da próxima vez, se você for persistente o suficiente, você vai fazer de um jeito diferente para poder chegar lá, mas tem que conseguir vender. Fala, galera. Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Dessa vez de cenário novo. Vou até aproveitar para fazer o convite para quem costuma acompanhar a gente pelo Spotify, para acompanhar a gente dessa vez pelo YouTube, para interagir um pouquinho aqui com esse novo espaço mais descontraído aqui numa pegada bem de bate-papo. Dessa vez com o Samuel, Franco e Ju, da Liber. É um grande privilégio poder falar de inovação, falar de empreendedorismo, falar de Espírito Santo, com essas feras aqui que estão tocando um bumbo, sendo referência. Hoje o Espírito Santo já está no radar dos maiores estados do Brasil. Vitória entre as grandes capitais, referência em inovação. Durante muito tempo a gente ficou conhecido como o lugar que lançou PicPay, Wine e tantos outros projetos de sucesso. E agora nós, tendo esse privilégio de protagonizar isso no cenário nacional, fico muito feliz de fazer parte do ecossistema e receber vocês aqui também. Eu vou abrir para a Ju, começar com ela. Pode ser? Claro. Boa, se apresenta aí, viu? Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vinda. Olá, pessoal, agradeço o convite, tá, Vini? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana, eu sou uma das sócio-fundadoras da LiberFly e atualmente estou ocupando o cargo de diretoria jurídica institucional. Massa, muito bom. Logo, logo a gente vai falar sobre LiberFly. Tenho certeza que você que está ouvindo a gente já vai ter tido uma oportunidade na sua vida de ter conseguido a ajuda da LiberFly. Provavelmente você não sabia, mas agora vai ser diferente. Samuel, conta para a gente, irmão. Quem é você, Juliana, você veio e como é que você tem ajudado a turma? Obrigado pelo convite. Samuel Gracioli, trabalho lá no Sebrae, na Unidade de Inovação. E, na verdade, o que eu faço é só dar um empurrãozinho. O mérito é todo de vocês. Vou reforçar o convite para quem não acompanha a gente pelo Spotify e hoje está... Enfim, o convite é que você venha para o YouTube para acompanhar a gente. A camisa do Samuco fala muito sobre isso aí. Tudo começa como ideia. Então não vamos desvalorizar as ideias. Começa pela ideia e depois mão na massa e vamos em frente. Franco, seja bem-vindo, irmão. Opa, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. depois da experiência espetacular que a gente teve lá no Startup Summit. Massa. Ficou saudade. É isso aí. Estamos aí. Boa. E aí, só para explicar também, galera. Não por acaso, estão aqui comigo a ajuda líbero, Franco, da Mogai e o Samuel representando toda a parte institucional ali do Sebrae. A gente juntou essa turma toda porque recentemente estivemos no Startup Summit, que é um dos maiores eventos de inovação do Brasil. Aconteceu em Florianópolis e a gente ficou entre as cinco startups mais promissoras. Uma seletiva que passaram milhares de startups, milhares de projetos. Houveram seletivas estaduais depois. No Espírito Santo foram várias empresas. A gente foi selecionado entre os três projetos que iria representar o Estado. Depois dessa etapa estadual, a gente participou de uma etapa nacional onde foram mais de 100 startups avaliadas. E aí sim, eles foram fazendo novos filtros, novas seletivas. Chegamos finalmente com as 24 empresas que foram ao Startup Summit. Chegando lá, a gente teve um primeiro momento ali, uma seletiva, através de um pitch durante o papo que a gente vai explicar um pouquinho como foi. E aí, fato é que entre as cinco startups mais promissoras do Brasil, lá estão três projetos capixabos. Então, parabéns vocês. Parabéns para a Yogo, parabéns para nós também. Mas parabéns vocês. Parabéns, Samuel, representando aqui o Sebrae. Parabéns ao ecossistema, né? É isso aí, exatamente. E falando em ecossistema, falando em inovação, queria já abrir aqui para vocês quem se arrisca falar, né? Porque todo mundo pergunta se inovação necessariamente é tecnologia, se inovação é inventar uma coisa que nunca existiu. O que vocês têm para contribuir sobre inovação? Afinal de contas, o que é essa bendita dessa inovação? Para mim é realmente você trazer uma ideia nova, você enxergar uma dor e você trabalhar em cima dela para modificar, né? Para melhorar, bem como alguma outra coisa que ainda não existe. E você também tem uma ideia e consegue estartar ali, né? De alguma forma. Legal. Eu acho super válido, faz total sentido. Eu costumo brincar, né? Que, no final de contas, inovar é resolver problema. Então, sempre que você estiver resolvendo um problema, mesmo que não seja inventando uma coisa completamente diferente, que nunca existiu antes, às vezes você pegar ali um benchmark ou alguma coisa que você viu funcionando em um determinado mercado e trazer para outro mercado, naturalmente você já está inovando. Isso já é um grande passo. Franco, Salmuca, querem completar? Não, eu corroboro com essa ideia. Não, obviamente, que quando tem base tecnológica, com a inovação que vem da tecnologia, ela gera uma transformação mais forte. Total. Mas não deve ter esse bloqueio de ter... Não, para ser inovação tem que ter tecnologia envolvida. Porque eu acho que tudo começa com a criatividade e finaliza no que a Ju falou. Ou seja, não basta apenas ter uma ideia, mas essa ideia tem que resolver o problema de alguém. Exato. E alguém tem que ser meu cliente naquela solução, naquele serviço, no que for. É... Nós temos uma vantagem para trabalhar a inovação, porque o povo brasileiro é um povo muito criativo. Verdade. Falta só a gente virar essa chave de trazer essa criatividade e transformar isso em um negócio. Exato. Se a gente fizer isso com maestria, rapaz, ninguém segura a gente, não. E esse certamente deve ser um dos desafios do Sebrae, né? É onde a gente tenta ajudar mais. Porque, no geral, a nossa educação formal, né? Ela tenta nos colocar em algo que é muito caixinha. Crianças são criativos em excelência. E ao longo do tempo vão cortando essa criatividade nossa. Então a gente tenta lá no Sebrae primeiro. Vamos trabalhar a criatividade. Mas não é uma criatividade sem propósito. Essa criatividade para quê? Qual que é o problema que você vai solucionar, né? E qual é essa solução? Essa solução alguém vai pagar por ela? Porque se ninguém pagar por ela também, ela vai ser engavetada. Então não vai ser necessariamente inovação. Vai ser um jeito diferente de fazer algo, mas que não necessariamente inovou. Boa. Tem que vender, né? Tem que vender. Não vender é inovação. Ter lucro não é pecado, não. Não é coisa do século XVI. Não vender não é inovação, né? É uma tentativa, mas fracassada, né? Você vai usar para aprender. Da próxima vez, se você for persistente o suficiente, você vai fazer de um jeito diferente para poder chegar lá, mas tem que conseguir vender, né? O gancho do Franco é perfeito. Tem que tentar. Tem que tentar. Não é só tirar da cabeça e pôr no papel, não é? Tirar do papel e fazer. Que é o que eles usam na cor. Ah, o MVP tenta. Se errar, não tem problema nenhum. Você aprendeu, tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. Eu ia até acrescentar a fala do Franco também, que muito além disso, a gente também precisa de coragem. Porque muitas pessoas têm altas ideias, só que não conseguem colocar na prática, né? Então, assim, a gente tem que sair da zona do conforto para literalmente trazer essa vontade à tona, né? A ideia, se ela não for executada, ela não vale nada. Exatamente. A ideia não vale nada. A gente só fica na lembrança de quem teve. Quando ele vê alguém implementando a ideia dele daqui a alguns anos, ele fala, eu pensei nisso primeiro. E daí? Não mudou nada. Não fez nada até agora. Exatamente. Então, assim, a ideia vale muito pouco. se não for para não dizer que não vale nada, ela vale muito pouco, porque tudo começa nela, mas realmente o que vale é você ir lá e fazer acontecer, né? Exato. Persistência, necessita muita persistência, superar obstáculos, desafios, lidar com gente, conseguir dinheiro, né? E fazer o negócio acontecer até virar um produto, virar um processo novo, alguma coisa que alguém vai comprar. Não pode esquecer isso. E até aproveitando o gancho do que o Samuel falou, né? Sobre a criatividade. Queria, Franco, que você já abrisse aí falando um pouco da Mogai. Cara, como é ser criativo quando o seu cliente são grandes empresas? A gente está falando de Vale, de Petrobras. Como foi isso tudo? Como começou? E rapidamente, como que a Mogai tem ajudado essa turma toda? Bom, a gente... A Mogai começou com projetos de software já para essas empresas, né? Então, assim, a gente de tecnologia, quando você faz um projeto para uma empresa dessa, a primeira coisa que você tem que aprender é como ela funciona, quais são os processos dela, para depois desenvolver o software e o pessoal lá usar e você fazer alguma automação de processo. Muito pouca criatividade nesse momento, né? Porque a gente está aprendendo como eles fazem e só fazendo um software para fazer isso de forma mais rápida. E aí a gente... Eu me deparei depois com uma tecnologia na área de visão computacional, que é uma área de excelência lá da Mogai. E eu... Quando o professor era uma pesquisa, quando o professor viu, me explicou o que era a pesquisa, aquela pesquisa, eu falei, isso dá para resolver um problema da Vale, que é um problema da mineração em geral, né? E aí a gente apoiou o desenvolvimento dessa pesquisa até... E foram quase 10 anos para poder chegar no produto, né? Quase 10 anos, porque era uma pesquisa ainda muito acadêmica. Então, a gente volta a falar de resiliência, de não desistir, de continuar, de perseverar. E essas empresas, aí voltando um pouco, como você falou, empresas muito grandes, empresas de setores como mineração, petróleo, são empresas que têm um impacto, um potencial de impacto ambiental muito grande. Então, eles necessariamente são muito conservadores. Isso traz uma barreira maior ainda para eles adotarem inovação, adotarem novas tecnologias, jeitos diferentes de fazer as coisas que eles fazem hoje. Mas inovar é necessário, são as coisas que ficam para trás, né? Mas realmente é muito difícil, tem um processo longo de venda, de convencimento e realmente tem que ter muita persistência também. Depois que o produto ficou pronto, continuar na persistência para poder emplacar o produto no mercado. Boa. E hoje dá para cravar que essa parte de visão computacional, que provavelmente foi o produto final da pesquisa, é o carro-chefe da Mogai? Nós temos três áreas de negócio, a visão computacional, vamos dizer, é o nosso produto estrela, os outros dois são produtos vaquinha leiteira, que mantém o negócio rodando, mas são produtos que são muito importantes porque eles mantêm o nosso conhecimento dentro dessas empresas que a gente trabalha, são as mesmas empresas, né? Diferentes soluções para os mesmos negócios. E a gente vai trazendo mais input, e mais inspiração para trazer e desenvolver novos produtos, né? A partir das vaquinhas leiteiras, a gente desenvolvendo mais produtos estrela. Então, assim, não sei se todo mundo conseguiu captar, né? Mas é uma verdadeira aula de desenvolvimento de produto, entender a importância, sim, da pesquisa, esse negócio de, ah, não, tive uma ideia aqui, agora vou criar uma empresa. Não, pera lá, assim, dê valor ao estudo de mercado, de você olhar como que as pessoas estão fazendo, qual o impacto, de fato, que aquilo vai ter. E relacionamento também com o cliente, né? Porque não é nada fácil fechar um contrato com uma Petrobras da vida. Não. Exige uma série de questões. E no caso do Franco específico, devalou também as pesquisas científicas. Sim. E tem a coragem que ele teve, porque a maioria das pesquisas científicas que a gente vê por aí, elas são engavetadas. Elas finalizam em si mesmo. E sendo que há imensas possibilidades de transformá-las em negócios, que foi o que o Franco fez. Opa, pera aí, isso aqui resolve... Você começou resolvendo um, mas hoje deve resolver N problemas. Já temos várias aplicações das nossas tecnologias. Três spin-offs que nós somos sócios, que a gente desenvolveu a partir da tecnologia. Então a gente está usando a tecnologia como um ativo nosso, fazendo o investimento da tecnologia, com parceiros fazendo o investimento de dinheiro e trabalho para criar novas empresas. E é o que o Samuel falou, é verdade. A gente costuma falar para não deixar dinheiro na mesa, no caso da nossa academia, tem muito dinheiro na gaveta. Muita pesquisa que é feita, muita tese de mestrado, doutorado, pesquisa pelos professores, que viram artigos quando publicou, aquilo é engavetado, e ele vai para a próxima pesquisa. E a gente, como empresário, a gente tem que buscar essas oportunidades, porque o professor também, ele é um acadêmico, não é culpa dele, o trabalho dele é dar aula e fazer pesquisa. E o que a gente precisa vencer é essa barreira entre a academia e o mercado para aproximar essas duas pontas. Isso aí dá muita inovação, muito projeto novo, interessante. E Samuel, ajuda a gente a ter uma visão um pouco melhor, de como é essa relação público-privado, como é que você enxerga essa relação da academia com o mercado de trabalho em geral, iniciativas que o Sebrae tem feito para poder unir um pouco mais essas pontas. Conta um pouquinho para a turma aí. Antes de começar, a gente está até trocando ideia aqui com o Franco, o Sebrae está com um programa chamado Catalisa, que ele está tentando fazer exatamente isso. Como o Franco disse, o professor não tem culpa. É um programa nacional? É um programa nacional, não é que o do Estado Nacional, que ele vai tentar pegar esses pesquisadores e falar, olha, você sabe pesquisar bem, mas você não sabe vender nada. Porque a verdade é essa. E está tudo bem. E conversando com eles, eles falam, caraca, é um outro mundo. E ver também como é a realidade do empresário, que não é fácil, né? Se jogar nas ondas e pensar em financeira e RH. Então, espera ali, vamos tentar aproximar essa galera, mostrar que a pesquisa que você está fazendo, seja na área de biologia, química, o que for, dá para se transformar no negócio. E o Sebrae abriu um edital, que é o Catalisa, que prevê no futuro até recurso de subvenção, que é o recurso que é o antigo fundo perdido, a pessoa não gosta de falar que quer estar jogando dinheiro fora, não é? É para investir mesmo, para que essa pesquisa se torne um negócio. Infelizmente, no nosso país, a academia andou um bom tempo um pouco afastada do mercado, né? E o mercado afastado da academia também, não pode culpar ela. Hoje a gente tenta aproximar, porque é como acontece lá fora. O iPhone não saiu simplesmente dentro da empresa. Teve recurso também de governo, de subvenção, etc. Então, é muito importante fazer essa aproximação. Então, um dos programas que o Sebrae está trabalhando é esse, que é o Catalisa. É muito bacana. Muito bom. E aí, a gente volta na linha, né? De resolver problema de verdade, de gente de verdade. E falar em problema, Liberfly. Aí tem problema, e como que vocês resolvem o problema de tanta gente, hein? Ju, conta como que nasceu esse negócio, e como é que vocês têm ajudado milhares de pessoas aí. Show. Olha, para vocês terem noção, por ano, quase 12 milhões de passageiros têm problemas com companhias aéreas. Então, assim, a gente encontrou a dor de mercado, que era o quê? Pessoas que não têm consciência, né? Do seu direito. Isso é só no mercado brasileiro? Brasileiro. Exato. Então, assim, a gente pegou essa dor de pessoas que se deparavam com esses problemas, acabavam tendo que encontrar um advogado, passar pela burocracia aí do judiciário, que a gente sabe que não é nada fácil. Às vezes, aguardar 12, 18 meses para ter alguma resolução do seu problema. E aí, a gente falou, cara, a gente tem muita oportunidade de mercado. O que a gente pode fazer para ajudar esses consumidores? Foi aí que a Liberfly surgiu, exatamente para, além de conscientizar essas pessoas, a gente também conseguir assumir o problema delas. Então, o que a gente faz, né? O passageiro que sofre um cancelamento, um atraso, um overbooking, ele chega para nós através das nossas redes sociais, através do nosso formulário, e a gente precifica o caso dessa pessoa. A gente consegue ali, através de uma jurimetria, através de uma tecnologia que a gente criou, a gente consegue precificar esse ativo, esse caso, e a gente paga até mil reais em até 48 horas para esse cliente. Então, assim, a gente tira a dor de cabeça dele, dá a satisfação ali, né, de um dinheirinho no bolso, que todo mundo gosta, e a gente assume aí o problema. Esse ativo vira um ativo judicial para a gente. E ele não precisa esperar o tempo do judiciário brasileiro. Exato. E o que a gente percebe muito, inclusive, é que a sensação de ser ouvido, porque muitas vezes o consumidor, ele tenta de toda forma resolver esse problema, e ele não consegue. Então, quando a gente dá voz, a gente dá ouvido para essas pessoas, está aí a satisfação desse cliente. Entendeu? É o que faz a gente ter até mais sangue nos olhos para cada vez mais ajudar mais pessoas. Né? E para mim, assim, de fora, né, fica claro o quanto que é literalmente ganha-ganha. O cara, ele nunca vai perder, porque antes ele ficava na dúvida se ele estava sendo ouvido ou não, se ele teria o direito ou não. Agora, mesmo que o retorno seja negativo, sei lá, preenche o formulário, e aí teve um atraso de 15 minutos, eu achei que eu fui super lesado, mas a Liberta vai falar, olha, esse caso aí, infelizmente, não cabe recurso, não cabe indenização. Ainda assim, o passageiro vai estar ganhando, porque ele vai ter uma resposta, e ele ainda não vai gastar com o advogado, igual ele faria, caso ele achasse que ele estava no direito, né? Exato. Então, de qualquer forma, vocês ainda fazem um trabalho meio que de consultoria, não sei se dá para chamar assim, para precificar o tamanho do problema da pessoa. É, a gente diz até assim, que a gente não deixa de ser um filtro até para o judiciário, né? Porque a gente sabe que são problemas muito comuns, e assim, a gente tem que filtrar exatamente o que são demandas legítimas, né? A gente também tem esse cenário do judiciário já estar abarrotado, então a gente tem muita cautela com isso, para realmente levar à frente coisas que são legítimas, né? Ok, você perdeu um voo, por exemplo, seu voo foi cancelado, você, sei lá, perdeu um dia de lua de mel, assim, são problemas sérios que as pessoas passam, aí sim a gente consegue ajudar, né? Agora, um atraso de 30 minutos, uma hora, a gente sabe que isso é uma coisa cotidiana, e a gente está, para viver, a gente também precisa estar sujeito a algumas situações bestas. Exatamente. Então, a gente tem um filtro, né, bem acirrado, assim, porque a gente também não quer abarrotar o judiciário, a gente sabe da importância disso, né, para até Brasil, cofres públicos e tudo mais. Muito bom. É isso, e não por acaso, estávamos lá representando o Espírito Santo, e agora o Brasil, entre as startups mais promissoras. Volto a falar mais uma vez, estamos aqui para resolver problemas de verdade, de gente de verdade. E aí, Ju, vou fazendo um link, né, de como foi o evento, e o Startup Summit, onde a gente teve a oportunidade de fazer pitch em português, pitch em inglês, falar sobre o potencial de internacionalização que os nossos negócios têm. E LiberFact foi em peso, né? A galera foi lá, participou, você estava comentando que vocês levaram, além dos sócios, alguns colaboradores também, e que isso tem refletido até agora na energia dentro do escritório. Conta para a gente como é que foi essa ressaca, no bom sentido, essa ressaca de evento. Não, foi uma ressaca muito, muito maneira, assim, o pessoal que foi, né, os colaboradores que estavam mais engajados no projeto desde o início, a gente fez questão de levá-los. Massa. Principalmente por entender da importância, né, como eles engataram, né, eles que fizeram ali as primeiras, as primeiras construções do projeto também, para a gente participar. E estão todos com, assim, sangue nos olhos, querendo fazer acontecer de qualquer jeito. Que massa. E a gente ficou muito feliz, sabe, superou todas as nossas expectativas. A gente foi com algumas metas, apesar da gente ter ido num time grande. A gente falou, cara, a gente tem que ir focado, com propósito. E a gente voltou com as metas dobradas, né, tanto de relacionamento com o investidor, tanto de clientes, possíveis clientes, né, a gente fez uma pesquisa no nosso stand relacionada a quais os tipos de problema que as pessoas comumente têm relacionado à área consumerista. Então, assim, a gente voltou super engajado, né, realmente querendo fazer mais e mais. Então, foi um super evento, uma super oportunidade, todo mundo muito feliz e agradeço imensamente aí essa oportunidade. Massa. E você tocou num ponto interessante, que normalmente as pessoas acham que evento é, assim, ah, vou lá bater pé no rua, tem um stand, vou tirar foto e um monte de gente vai conhecer minha marca. Galera, não é por aí, assim, quando a gente fala de evento, existe toda uma estratégia por trás ali, um objetivo comercial, às vezes, de alcançar X leads, ou então o objetivo de você interagir com algum stakeholder, sempre tem algum tipo de fornecedor ali, alguém que pode ajudar numa conexão. E é muito legal, eu vou falar isso, porque é justamente assim que precisa ser feito, sabe? Então, se tiver alguém ouvindo a gente aí que ou que trabalha numa empresa, ou mesmo que tenha uma empresa e que vá participar de algum evento, entenda aquilo de forma estratégica mesmo, assim, de cara, como é que a gente vai criar aqui, o que a gente precisa fazer, como é que a gente vai mensurar cada uma dessas coisas para que chegue no final do evento e você tenha uma sensação mais do que, ah, foi legal. Não, foi legal, beleza, a gente tirou um monte de foto, conhecemos a Cris, de Angeli, fomos ali no nosso, na linha de paparecar, tirar foto e tal, mas ainda assim tivemos resultado. Esse que foi, ó, número de leads, oportunidades geradas, as conexões que foram feitas com o investidor, com o cliente, então isso é bem legal. maravilhoso, a gente fez, assim, muito contato até com blogs de viagem, né, que podem ter possíveis afiliados nossos, então assim, foi muito legal, foi muito legal, saldo super positivo. Massa. E Samuel, como que é, cara, assim, representando o Sebrae, como que é ouvir isso, assim, ver que vocês, cara, um esforço tremendo de manter esse ecossistema vivo e ver entre as top 5 do Brasil, três capixabas? Cara, eu tô bobo, que orgulho, orgulho, eu tô aqui rindo com a irmã dentro da orelha, porque, como você disse, teve a seletiva estadual, e vocês foram os três selecionados, então demonstrou que a gente também fez uma seletiva boa, né, de qualidade, porque tem muita gente boa no nosso estado, e aí foi lá pro Nacional, no Startup Summit, que deu pra vocês visibilidade, isso é muito massa, porque não é a mesma coisa que só ter um stand, né, é lógico que tem toda essa estratégia que você falou, só que teve o Get The Ring, pra quem tá nos ouvindo, eles entravam num ringue mesmo, simulando um ringue de boxe, então sim, foi uma coisa muito bacana, e hoje, se você olhar, saíram seis finalistas, das seis finalistas, três são capixabas, metade do Brasil tá aqui, cara, então sim, isso é, 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 batendo papo aqui, e o mérito é todo de vocês, cara, o nosso papel é só, quando eu era criança, era criança que brincava na rua, aquele lá em Minas, a gente falava da Pepe, que empurra pra subir no ar, a gente só dá esse empurrãozinho, e que sabe que vocês têm capacidade de voar, de decolar, então assim, fico muito orgulhoso, fico feliz de saber que teve esse resultado, é, não só pra vocês estarem entre os seis melhores, mas também de ter captação de lead, captação de possibilidade de investidor, captação de possibilidade de parceria, então assim, deu resultado, sacou? É isso que é importante. Saiu da conversa, né, e a gente sempre tem, a gente tem falado muito, é que o sistema capixaba tá avançando, ainda a gente tá bem, tamo num ritmo forte, não tamo ainda lá na, pelo menos eu falava, né, agora eu já não falo, mas a gente não tá lá na frente, mas tamo crescendo e avançando mais rápido que os demais, e é um processo desse que entrou, acho que nas estaduais, foi mais de 600 empresas somando, alguém me falou esse número, né, depois 100, depois 24, depois 12, depois 6, depois 13, e a gente, as três capixabas que foram no grupo da 100, foram a terceira, a quarta e a quinta, né, é, porque foram, cada estado fez a sua seletiva, então se a gente considerar, cada estado, são 27, teve 20, você já vai lá pra cima, depois dessa saíram 100, da 100 chegaram as 24, que foram pra lá, aí por isso a gente sobrou pra 12, e é grande final com 6. E o estado, que é o líder da inovação Santa Catarina, não tinha nenhuma lá no grupo da 100, pois é, a gente tá chegando lá. E aí, é tudo de trabalho, não tem jeito, então é juntar a academia com o mercado tradicional, é juntar a parte do público e do privado, enfim, é tudo, é criar um ambiente amigável, assim, favorável, pra que novos empreendedores se encorajem, e queiram empreender. Lá na Yoga, a gente fala muito, muito sobre isso, assim, que, putz, é muito legal ver inovação em vários níveis, desde uma, sei lá, de uma aléxia da vida, pô, o quão legal é aquilo, mas menos acessível, ou o caso da própria Mogai, pô, resolvendo um problema de gente grande mesmo, assim, pô, de multinacional, mas que a gente também dê o valor ali pro empreendedor, cara, o cara do food truck, assim, o cara que tá gerando emprego, sabe, esse cara, o cara que tem coragem de pegar, sei lá, sua rescisão, do lugar que ele trabalhou durante 10, 15 anos, ou pegar lá seu FGTS pra poder abrir um negócio, mesmo que na informalidade, assim, tá tudo bem, sabe, são três ou quatro empregos que estão sendo gerados justamente por conta do ambiente de negócios favorável, e aí eu acho que o Estado, todos nós da iniciativa privada, a gente tem um papel muito grande em continuar garantindo que esse ecossistema, que esse ambiente permaneça vivo. E a gente tá falando só da Mogai, da LiberFly, a Yoga faz um trabalho fantástico, Pois é, cá estamos, vou falar com vocês também, porque, sério, essa ajuda que você dá pra esse cara que tá em seu food truck, que tá vendendo uma barraquinha na pracinha, isso é fantástico, cara, eu falo que isso é o que a gente faz, aumentando o nosso sangue no Sebrae, no dia a dia, e às vezes o cara, por mais que a gente ensine, ele não consegue fazer na prática que ele precisa da gestão, porque ele não tem uma ferramenta correta, porque ele vai utilizar uma planilha de Excel que ele mal sabe utilizar, ou vai num papel mesmo, vai se perder, então quando você chega com uma solução que fala, cara, foca em vender o seu burrito, que seja, foca em vender o seu cachorro quente, sua pipoca, e deixa que o resto a gente faz, isso dá uma aliviada pra eles fantástica, cara, isso aí abre mais, inclusive pra eles se interessarem, pela cara, não é tão difícil, então deixa eu buscar mais capacitação, isso reflete até no Sebrae também, não, deixa eu entender melhor que não é tão difícil como eu imaginava, não é algo de um bicho de sete cabeças, isso é muito maneiro também, cara, vocês são de parabéns. E aí até voltando, no que a gente falou no começo, que a tecnologia não é o fim, ela é o meio, a gente, putz, o Franco deu uma aula, falou assim, cara, a gente nasce um projeto a partir de um estudo, mas depois que você já estava lá dentro vendo os processos dos caras, então, você fala, eu vi o cliente, estava lá dentro, vi que tinha coisa pra arrumar, eles foram me falando como funcionava, a gente foi ajudando, a Ju comentou, pô, mais de 12 milhões de pessoas que tem problema, então, pô, peraí, deixa eu resolver um problema de 12 milhões de pessoas, e é curioso como que no nosso caso, um projeto que a gente lançou esse ano, que tem sido um verdadeiro sucesso, que é a Yoguedu, que é a gente olhar pra esse cliente e entender, beleza, por que ele não gerencia o negócio dele, é porque ele não quer? Não, é porque normalmente ele não sabe que tem tecnologia disponível pra ele, que é acessível e tudo mais, beleza, e o cara que a gente atende, e que em algum momento a gente deixa de atender, ele pede pra cancelar o sistema, o que foi que aconteceu? E a gente vai lá e ouve o cliente, mais uma vez, então, poxa, ele vai lá e conta pra gente, ó, não, não foi porque eu encontrei um mais fácil, ou um mais simples de usar, o problema foi porque eu quebrei, é um negócio endêmico, né, do mercado que a gente atua, o cara que teve problema financeiro, ele quebrou, caramba, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer pro cara não quebrar? Tem, vamos desenvolver o gestor, pra que ele tenha mais ferramentas, que aí ele vai, certamente, viver por mais tempo, se ele vive por mais tempo, ele gera emprego por mais tempo, ele paga a nossa mensalidade por mais tempo, então, agora eu comecei a entender também, o meu papel em manter esses negócios vivos, seja dando um direcionamento de educação, colocando ele numa comunidade, então, no final das contas, acho que a mensagem que a gente quer passar pra galera que tá acompanhando é isso, assim, cara, bota o microfone na mão do cliente, deixa ele falar, vamos ouvir, que é dali que tá a inovação, assim, é resolver o problema dessas pessoas, que a gente certamente vai estar no rumo certo, faz sentido? Com certeza, e volta inicialmente, o que é inovação? não é desenvolver uma solução para o cliente, é desenvolver com o cliente, escute ele, escute ele, que você vai conseguir atendê-lo da forma que precisa, muito bom, muito legal. Senhores, expectativas aí, pra essa reta final do programa, como o Samuel comentou, só pra recapitular, a gente participou do, o projeto é o Sebrae Like a Boss, que faz todas essas seletivas, eles mesclaram ali com o conceito do Get in the Ring, onde a gente foi, de fato, com um ring de box ali, pra poder fazer um, a princípio, um duelo, mas, obviamente, num ambiente super amigável, de pitch entre duas startups, então, eram intervalos de 30 segundos, uma falava 30 segundos, a outra falava 30 segundos, uma falava 30 segundos, a outra falava 30 segundos, se selecionaram as 12 startups, depois a gente foi lá e fez um pitch em inglês, pra falar sobre a internacionalização, e aí, queria ouvir, do Franco e da Ju, como é que está a expectativa agora, sobre esse processo de internacionalização, como é que vocês enxergam essa oportunidade, o que vem por aí? Bom, a gente, no caso da Mogai, a gente tem um produto que, mineração é mineração em qualquer lugar, e aí, a gente, pra nossa sorte, nosso produto precisa de muito pouca adaptação, e o problema é muito parecido pelo mundo fora, né? Acho que é diferente da, sim, do problema que ele é fly, porque tem toda a questão de, orientação, jurídica de cada país, muda de um país pro outro, né? Mas os problemas, ainda existem nos dois casos, né? No nosso caso, a gente, a ideia é a gente ir lá fora, e conhecer investidores, e buscar também clientes, pra avaliar, se o modelo de negócio que a gente faz, faz sentido, que a gente propõe, faz sentido pra eles também, se precisa de algum ajuste, entender também, questão de custos, né? Que isso é fundamental, se a gente, porque a gente consegue prestar um serviço daqui, do Brasil, consegue resolver o problema de qualquer minerador, em qualquer lugar do mundo, remotamente, né? A partir do nosso equipamento, que a gente manda pra lá. Então, assim, se faz sentido isso, se tem barreira, tem país que fala assim, não, eu não quero contratar uma pessoa, tirar o emprego de uma pessoa do meu país, né? Às vezes a pessoa tem essa mentalidade, que eu acho errada, Trazer inovação não elimina emprego, né? Mas, às vezes, imediatamente, isso pode parecer dessa forma, mas eu vou tirar o emprego de alguém daqui do país, e vou botar pra alguém lá do Brasil trabalhando, então, talvez a gente tenha que ter um apoio mais próximo do cliente. Então, assim, a gente tem que ouvir. Tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte, e, às vezes, uma pequena diferença, ou uma pequena, uma pequena característica do negócio lá, que o cliente espera ter, inviabiliza o negócio. de toda a tecnologia que você fez, às vezes, um botãozinho lá, que era, você botou vermelho e era pra ser azul, porque os caras, a cultura dele não aceita o vermelho, né? Tem países, tem problema de cor, assim, de coisas, de cor em países, né? que o branco tá muito relacionado à morte, tem, eu acho que na Índia, não sei se, ou algum outro país que coisas brancas, eles não gostam muito, que tá muito relacionado à morte, então, você tem que ter até esse tipo de cuidado, e você tem que aprender, né? Sem ir lá, é muito difícil você chegar e acertar de primeira, né? O fato é que tem um grande desafio pela frente. Enorme. Boa. E aí, lá na Líbia, como é que o pessoal tá vendo essa oportunidade? Então, na verdade, assim, a gente já até tem o CNPJ em Portugal. Olha. A gente já atua na Europa, né? Assim, até com os próprios portugueses, europeus, né? Nos voos ali internos. Só que é o que o Franco falou. A gente tem uma regulamentação que ela é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Lá os critérios são objetivos. Então, se o consumidor ali teve um problema, ele manda um e-mail pra companhia aérea, ele já consegue uma indenização ali, sem entrar com o processo judicial, sem ter toda aquela dor de cabeça, né? E ele recebe até 600 euros. Então, a gente já tá na Europa, a gente tá fazendo esse intermédio. O que falta mesmo é capital, né? Um empurrãozinho pra gente conseguir entrar nesse mercado de vez. Porque, inclusive, um dos nossos benchmarks, ele está na Europa, né? Que é Help. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Mas eles tratam exatamente dessa situação na Europa. E agora, eles estão tentando entrar no Brasil. Estão colados aí com a gente. Mas, assim, eles estão vendo como que as coisas aqui são mais complexas. lá que é mais embaixo, né? Exatamente. Ah, legal. E aí, fica a dica aí pros investidores que estão acompanhando a gente. Olha, lá tá com oportunidade aberta. Muito bom. Senhores, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido leve, passou voando aí o tempo. E que, só pra gente fechar, Queria que vocês deixassem uma mensagem pra galera que acompanha. Voltando nesse conceito, né? De inovação. O que que representa essa inovação pra vocês? Ou, sei lá, três palavras que definam. Como que vocês lidam com a inovação no dia a dia? Ou algum conselho que vocês queiram dar pra quem tá acompanhando a gente, no sentido de como olhar pra isso com um pouco mais de carinho? Deixa a palavra com vocês agora. Joia. Bom, vou começar então. Boa, Franck. A Ju iniciou, agora ela encerra. Eu queria, assim, chamar essa atenção pra interação com a universidade, que foi onde a gente nasceu. A Mogai foi criada dentro da sala de aula, na disciplina de empreendedorismo, lá na UFES. Olha que legal. com colegas, colegas de sala de aula. Isso, a gente faz 25 anos, então a gente pivotou pra ser uma startup, a coisa em 2014, 2015, assim, né? Que a gente era antes da empresa mais de engenharia. E essa questão, eu queria chamar a atenção pras pessoas não deixarem aquele projeto legal que ela viu, às vezes ela fez um TCC, ou um mestrado, ou um doutorado, não deixa na gaveta, não. Vem pro mercado, faz um teste, às vezes traz pra uma outra startup, algum empreendedor, faz uma parceria, porque o acadêmico, ele não precisa ser o líder na empresa, na parte de empreendedora. Ele pode continuar fazendo a pesquisa dele, e vamos trazer mais coisa da universidade, tirar o dinheiro que tá dentro da gaveta lá da universidade, e transformar isso em negócios. E lembrando que uma vez que você tem a pesquisa pronta, seria a segunda dica, você transformar isso num produto dá um trabalho muito grande, então tem que estar preparado pra isso, não vai ficar pronto de uma hora pra outra, e vender dá um trabalho maior ainda, né? A gente, como eu tenho um background mais técnico, você, depois que você tem um produto pronto, você conseguir vender e fazer a roda girar, me deu muito mais trabalho do que fazer o projeto em si, que nasceu de uma pesquisa básica. Então a gente ficou anos desenvolvendo a pesquisa, e pra fazer a roda girar no mercado, deu mais trabalho, a gente gastou mais dinheiro do que fazer o produto em si. É isso. Samuca. É, eu vou muito na linha do vai lá e faz. Boa. Não plante acho pra colher assim, ah, eu acho, se for assim esforçado. Cara, tem uma ideia, vai lá, valida ela, executa, e veja o que você vai ter de resultado. Na pior das hipóteses, você vai ter aprendizado. E o que eu falei antes, construa com o seu cliente. Falando pelo menos, vender não é fácil, vender é muito difícil, né? Porque você tá vindo com algo novo, então você já tá quebrando o paradigma. A pessoa, não, sempre foi assim, por que eu vou mudar? Aquela síndrome de Gabriela. Então você tem que convencer o seu cliente de que aquilo vai trazer pra ele algum benefício. Boa. Financeiro, ou ganho de tempo, ou eficácia, enfim, eficiência. Então, esse convencimento também não é fácil. Como é que você convence? Mostrando. Em vez de ficar só no discurso, faz, mostra pra ele que é mais rápido, que é mais fácil, que é melhor, e aí você consegue aprender com o cliente, porque às vezes não é da forma que você imagina que vai ser também, né? Como diz o ditado, na prática a teoria é outra, né? Completamente. E você tem a oportunidade de se desenvolver, de aprender mais, de melhorar o seu produto. É melhoria contínua, né? Sempre. Boa. Tem uns colegas da Tegros, a turma deve conhecer também, que eles falam, né? Tipo, começar pequeno, sonhar grande e crescer rápido. Cara, comece pequeno, todo mundo, não fique comparando os seus bastidores, mas vai lá e faz. Vamos tirar esse negócio da gaveta aí. Ju? É, eu ia até puxar o gancho, até do que o Samuel falou também, assim, a gente vê na Liber que muitas pessoas, muitos colaboradores, às vezes, se inspiram na gente, até pra montar os seus próprios negócios. Então, assim, não tenham medo, a gente realmente tem que sair dessa zona do conforto, né? Tem que ter essa coragem pra tentar inovar, colocar as ideias ali na prática. Então, assim, o principal que eu quero deixar aqui é que a gente precisa deixar os medos de lado, tá? Tendo um bom time e tendo um bom propósito do seu negócio, é certo que o resultado vem, tá? A gente erra, acerta, a gente aprende, Pivota. E um grande diferencial que eu acho, assim, das startups, é que a gente aprende muito rápido, a gente erra muito, mas a gente aprende rápido, É isso aí. Então, a gente costuma falar até dentro da Liber que os anos ali são de cachorro. Parece que um ano já se passaram dez, né? É isso aí. Então, assim, esse é o recado que eu gostaria de deixar aí pra quem está nos ouvindo. E, assim, contem com a gente aqui, eu acho que tá todo mundo à disposição também, né? Pra ajudar, pra dar ideias, e é isso. Juntos somos mais fortes, né? Somos mais capazes e tudo mais. É isso aí. Bom, eu agradeço imensamente a presença de vocês. O que a gente tem feito aqui com o Jeito Yoga Podcast, justamente, isso fortaleceu o ecossistema. Às vezes, como o Samuel comentou, às vezes é falar menos do que de fato a gente faz lá na Yoga, que é ajudar esse dono de restaurante e falar mais, dar visibilidade pra essa turma toda que tem feito parte dessa história toda. Então, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma, de receber vocês aqui. Obrigado pela disponibilidade de tempo. A turma que acompanha a gente, obrigado também pela audiência. Compartilhem isso aí com os amigos de vocês, com os colegas, com quem tá precisando daquele empurrãozinho, como o Samuel falou, de tirar uma ideia do papel. Quem tiver problema com o voo, procura a Ju, procura a Libra. Quem quiser entender um pouco mais sobre como funciona essa questão de pesquisa, de como que tá a relação da academia, procura o Franco, tenho certeza que ele pode ajudar. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, agora um abraço.